Olá, eu sou a Marta. 2012 é o ano em que os líderes e cidadãos vão se reunir para colocar o mundo em um novo caminho. Um caminho rumo ao futuro sustentável para o nosso planeta. Garantindo que a inclusão social, o crescimento econômico e o meio ambiente limpo e seguro andem lado a lado. Como embaixadora da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os convido a acompanhar a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 2012 Rio Mais 20. Essa é uma oportunidade sem precedentes para definir o futuro que queremos. Faça parte do Diálogo Global.